Quero o gol, precisa do gol, trapalha o time do Vila, é isso que não tem o gol pelo setor de ponta direita Lá vai João Vitor pra fazer o levantamento, pé direito na bola, levanta no banco do gol, cabeçado, pinta o Chacalho Grita a galera bonita, é vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho é do Vila Alesson, Alesson camisa número 11 na marca de 12 minutos no primeiro turno João Vitor comprou o esganteio, teve danzinho de cabeça, chegou pra escora de chapa Alesson mandou pro fundo do gol, tava lá, na hora H, ele gosta de chacoalhar Ele é Alesson, ele tem a camisa número 11, é demais, é demais, é demais o gol que ele faz Alesson, é uma loucura essa figura, o Vila fez o primeiro gol, o Vila abre o placar O Tigrão vem com tudo, Alesson não falha, Alesson chacoalha e chacoalha o coração do Luciano O Seba e o João Fernandes, Alesson chacoalha o coração do Vitor Barone Agora Tigrão, o Vila amava um, apareceu dentro de zero e a galera vermelha vibrou A bola entrou, a rede chacoalhou E era tudo o que o Vila queria, um gol antes dos 15 minutos em João E pode fazer no segundo, olha o Estevam, na cara do gol, entrou o pintor, chacoalhou É do Tigrão! É do Vila! É do Vila! É do Vila! É do Vila! É vermelho, é vermelho, é vermelho! Estevam, Estevam, Estevam! O nome da alegria, da emoção, ele vai pra galera! 15 minutos no primeiro tempo, contra-ataco junto do time do Vila A bola pro Estevam, ele foi um contra um, dois na frente do zagueiro No peito, na raça, ganhou do corpo E na saída do Pedrengui Que tocou no cantinho O Rastain e o Estevão Estevão, Estevão O Vila empata o jogo Estou agregado Estevão faz o segundo O jogo do Tigrão Estevão é o Vila Nova Arrasador Nesse começo de jogo É demais, é demais É demais o gol que ele faz Estevão É uma loucura essa figura Estevão não vale Estevão chacoalha Aos 15 minutos do primeiro tempo Está com tudo o time do Vila Está com todo o gás Está fervendo o Tigrão Estevão Para a felicidade do Vilmar Paroli Para a felicidade do Marzinho do Parque Ateneu Para a felicidade do Romeir Gomes Desembarca do Marças Agora Tigrão Vila Nova 2 A presidência 0 E a galera vermelha vibrou A bola entrou A rede Chacoalhou Chacoalha E eu quero ver O grande Olha o Vilengu Que Almeida Disparou Chacoalhou O Vilengu O Vilengu O Vilengu O Vilengu O Vilengu É vermelho É vermelho É vermelho É do Tigrão É do Vila É do Vila É do Vila Grita Grita Galera bonita Henrique Almeida Olha ele aí Henrique Almeida Aposta do Marcio Fernandes Henrique Almeida Ele não esqueceu Como é que faz A bola enfiada Pelo miolo Pelo meio Ele foi na frente Saiu na cara do gol Bateu Uma bola Desde o gol E o goleiro Pedro Henrique Enrique Almeida Na marca de 40 Na marca de 40 Do primeiro tempo Camisa Número 19 Henrique Almeida A emoção Acontece com ele É demais É demais É demais O gol Que ele faz É uma loucura Essa figura Henrique Almeida 40 No primeiro tempo O Vila marca O gol Que precisa Para não ter pênaltis O Vila marca O terceiro gol A emoção Vem com Henrique Almeida Que não falha Henrique Almeida Chacoalha E chacoalha O coração Do Japão De Cesarina Henrique Almeida Chacoalha O coração Do doutor José Jaquim Cardiologista Agora Vila Nova 3 Aparecida E zero E a galera Vermelha Vibrou A bola Entrou A rede Chacoalhou Chacoalhar 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 E eu quero ver Bateantes